MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. E aí, eu gostaria de fazer isso. então eu estou fazendo parte da esteração. Tudo está bem, mas não tem um jeito. Não tem tempo de ter uma expressão. Eu já estou fazendo parte do evento no seteiro na apresentação. Mas todos nós estamos fazendo parte da esteração. Então, estou fazendo parte do evento no seteiro, desetriou o FANCY, e foi sentada como o futebolista. Mas tem certeza que ela tem que estará. esse tempo a gente continua no uso, e não sei que o que estamos indo a gente nosuja a gente, e que nós existem uma carreira delas. Então, o que nós temos nao no shore, e que fatura de gente assim, houve a gente mesmo que há muito tempo, mas a gente tem um baixo, e isso não tem permissão a gente, mas eu acho em que não tem interesse, então não tem a gente que ama, Eu gostaria de dizer que o canal para fazer a minha vida é um um novo apresentador, que a gente vê que o meu nosso canal tem um novo reposso. Eu represento e me represento, eu apresento e me represento. Eu conheço os meus vídeos, meus irmãos, não gosto disso. para todos os casos é isso, mas o próprio e-illámbro eu faço um remposto de milagre, é a vida própria que eu tenho ouvido talento, agora eu acredito que eu te enumerava. Então é uma coisa que eu queria fazer a endulاء, porque não tem a gente que se trata a single-forma, mas não é algo que se trata, mas a gente que se trata-se em uma sorte de vergonha. Eu disse que ele está aqui na verdade, ele disse que ele tem uma boa BGAP. Para ele, o mesmo que devem ver, suchen buy a dhânereップ a fetha não se torna o objetivo vizinho de ele queira a ação se torna o botão e tê, mas não pode ver se ainda que ele não se possa ler o toporment. . 15 anos depois, em primeiro, então, ele sabe que ele sabe que ele tenha o deixe de capturar hoje, ele pensa que ele não se torna antes nisso. . . . você consegue tratar deведas? . . . . E . . . . , . . fique , . . . . . . Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, ��lio- Então, vamos lá, vamos lá. Eu mesmo estou falando sobre isso. Quando estávamos ao mesmo, eu não fico muito sobre isso. Eu ando Bungla, com as pessoas, NTV, V Ching, os televisões, Lugares Recon, os episódios da Bungla, eles eram conhecidos que as pessoas, o meu povo, essas pessoas não estão cometendo. tem um pouco tempo, por outro tempo. Eu gostei do tudo, eu gostei, e eu gostei que estou te dizendo. Então, as pessoas, Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. O que é o que é que é que o que é que é? Nesta primeira vez, enviou-se contado em que o meu caso é chamado em que o meu caso Turtle, me e como que estou é um outro meu caso em que eu ouviu. Então, um meu caso, é que eu sou o meu caso dos meus meus amigos e eu sou o meu caso, e o meu caso é um senhor Ameritino, que é o meu caso, foi que ele exatamente teve que ver, então ele foi o meu caso. E aí 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 E aí